Galerinha, olha eu passeando de novo no carro E vocês sabem o que eu vou aprontar hoje? Vocês sabem, Sofia, o que a gente vai aprontar? A Pai Vende chegou O som vai começar Aumenta o som A Pai Vende chegou Vem com a gente Vamos gritar Pai Vende, yeah! A gente vai na apresentação da Ashley Isso mesmo, Sofia A gente vai ver a Ashley se apresentar no teatro da escola, gente É a primeira vez que a gente vai ver a apresentação de teatro da Ashley Será que ela vai fazer o que no teatro? Será que ela vai ter muitas falas? Será que ela vai aparecer muito? O que será que vai acontecer? Eu tô curiosa pra saber Eu sei que é de um filme muito legal Você sabe qual filme que é, Sofia? É a Ariel E ela vai fazer o personagem do passarinho e da água Que legal! Papai, você tá curioso pra ver também? Estou, galera Provavelmente a água vai ser assim, ó Eu faria a água desse jeito Eu sou a água Eu sou... E o passarinho vai ser assim, ó Eu acho que ela chegar e vai pegar um negócio que parece uma água E daí ela segura e faz assim e se esconde Não, não Eu prefiro que a água seja assim, ó A água A água, galera Eu sou a água E se inscreve no canal Pode fazer o Pai Família Foi divertido E eu sou bem Nós estamos presos no trânsito Será que vamos conseguir chegar no horário? Olha isso Comenta se você já ficou preso no trânsito Fala Eu, eu, não Que a gente vai estar dando Coraçãozinho E não esquece, galera Arruma 3 milhões de inscritos Falta pouquinho pra se inscrever aí E você não é inscrito Tá perdendo Então bora lá Ver a apresentação da Ai, que eu enche o passarinho Bora lá Olha só que legal, galera A Rê, ele tá numa barraquinha aqui, ó Eu fiz uma barraquinha pra ela Porque tá muito forte o sol, gente Tá quente demais E aí, ó Pra não ficar indo solzinho no olhinho dela Eu fiz uma barraquinha E a Sofia tá junto aqui na barraquinha, né, Sofia? E ela tá pegando o meu nariz Você tá roubando o nariz da Sofia, Hayley Não pode roubar o nariz dela, ó Vou roubar o seu, então, aqui, ó Ó lá Roubei seu nariz Chegamos, galera, na escola Todo mundo chegando pra ver o teatro A escola, o teatro é depois do horário normal, né, mãe? Isso, tá um sol forte Hoje, galera, mas... É porque tá chegando o verão forte Seis e meia da tarde é o sol aqui, tá? Tá um sol forte, tá forte E a cara de vocês tá subida Limpa a cara, galera Que nojo Estamos chegando aqui na escola da Ashley Olha só que legal Aqui é onde eles lancham, ok? É um lugar que eles lancham Muito da hora E também... A galera traz garrafa de xixi ali, ó Nossa! Tá vendo? Garrafa de xixi Coisa de garrafa, né, mãe? Não vai no banheiro Não, não, é mais prático Faz xixi na garrafa, galera Olha, ó, que legal Precisa de ajudar o pai Por causa que o pai tá levando a Ashley, né? É, pra galera que não viu Aqui, ó É onde eles passam um intervalo Parece um pouco a escola da Vandinha Então, me lembra muito Aquela escola da Vandinha do Roblox Aqui é uma parte que tem várias gra... Graças... 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 Ah, grama É grama É grama que você tá falando grass? Uhum Ah... A Sophie começou, galera, a esquecer palavras em português É, algumas ela não sabe Tem palavras que não falam em casa, né? A Sophie, ela só sabe contar até 99 em português Passou 100 pra cima, ela não sabe Ela só sabe inglês, né, Sophie? Como que é assim em inglês? 100 100 E aí eu vou aprendendo, né, galera? Chegamos, agora eu vou mostrar os ingressos lá Olha só, galera A gente ganhou aqui, ó O papelzinho que mostra tudo o que... Sobre a peça As pessoas... E aqui, ó, tá a Ashley ali, ó Ashley, ela é a... Caivota Caivota E, ó, teatro é diferente da apresentação da música, né, mãe? É, bem diferente A gente até meio se perdeu na entrada E a gente não entendeu Esse é o professor da Ashley, galera Depois de muito bad-de-boca E aí, ó, teatro é diferente E aí, ó, teatro é diferente O que é assim, ó, teatro é diferente E aí, ó, teatro é diferente E aí, ó, teatro é diferente Oceãs incêndo em misteriosas balanças below. Oceãs incêndo no arão. Presentando a Corte Composição, Relatio de Alôma, Ignatius, Relatius Sebastian! Oh, Shia, você vai gostar desse número. Eu vou fazer isso para mim. O que é que é que é? O que é que é? O que você tem além do que é que é? Como trazer a água, O que é que uma coragem de água e porquê. Para fazer isso. A longa coragem de água foi para limpar. Do que você tenha gostado de ver isso agora. Olha, você nunca viu alguma coisa fantasia tem. Você já viu alguma coisa fantasia nela? Sem toda sua vida? O que é que? Não sei, mas se pode deixar o outro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?